Temos um papo, eu tô indo embora. E no final da live, ele conversou com o chat e meio que desabafou e disse que aquela era sua última live por um tempo, que depois dela, ele iria sumir por um tempo indeterminado da internet. E o motivo, Tio Sam, por quê? Era por estar se sentindo desanimado em estar vivendo uma fase complicada da sua vida em relação a não conseguir dormir direito, em estar se sentindo sobrecarregado e desanimado com o resultado do conteúdo que ele tava entregando pra aqueles que gostam dele, que assistem as lives dele, e que, por esse motivo, ele sentiu que precisava de um pause. Não um pause pra tirar férias e aproveitar e coisas desse tipo, mas pausar um pouco essa rotina desgastante que consome quase que o tempo todo dele. Eu tô saindo da internet por um tempo, não sei exatamente quanto tempo, essa foi minha última stream, eu não vou voltar amanhã, eu não vou voltar semana que vem, eu não sei quando eu vou voltar, eu preciso ir embora, estão sendo tempos muito difíceis pra mim, muito pesados pra mim, principalmente por causa de sobrecarga, tá tendo muita coisa ao mesmo tempo, eu ia fazer uma live hoje, ah, ia fazer outra live amanhã, mas eu preferi acabar hoje e já poder me despedir de vocês aqui. Eu vou... não é uma férias, eu não tô entrando de férias, eu vou continuar trabalhando mais do que nunca, eu só preciso de um tempo de... eu preciso de um tempo sozinho, acima de tudo, eu preciso de... eu não tô bem, eu não tô bem. E eu confesso, mesmo que alguma das atitudes do Celbit tenham sido babacas num passado recente, não dá pra negar que ele é referência e inspiração pra muita gente. É triste demais ver ele tendo que parar, e mais triste ainda ver que pessoas estão comemorando por ele ter parado, só que ao mesmo tempo chega a ser bom ver que ele decidiu dar um pause. Porque talvez assim ele comece a cuidar um pouco da cabeça dele, comece a colocar ela em ordem, tanto com a vida e também com o trabalho. Até porque não dá pra negar, né? O cara trabalha e trabalhou igual uma máquina. Não é fácil fazer lives de horas e horas por muito tempo. Não por ser difícil de fazer, mas porque é difícil passar tanto tempo fazendo. Demanda muito tempo da vida, saca? É muita coisa. E mesmo que tu ache fácil, entra o fato também que ele nem precisava mais fazer isso, sabe? De se esforçar tanto e tal. Porque ele já alcançou todos os patamares possíveis. Só que com esse tempo que o Celbit vai tirar pra ele, eu tenho certeza que o momento que ele voltar, ele volta fazendo algo muito bem feito e dessa vez muito mais preparado. Essa parada do Celbit serve pra gente lembrar que todo mundo precisa de uma pausa, sabe? Todo mundo precisa de um tempo pra si mesmo. Todo mundo precisa cuidar da própria cabeça, sabe? Ninguém, absolutamente ninguém, aguenta excesso de carga e tá tudo bem, sabe? Faz parte de como é o ser humano, de como o ser humano em si ele funciona. Pra todo mundo, eu acredito que... Por favor, velho, apenas descansem e fiquem bem também, quem acompanha o Celbit. Eu sei que pode ser um pouco triste pra quem gosta dele, não ter mais ele nas lives, não ter mais os vídeos, por mais que os vídeos ele não posta tanto. Mas principalmente nas lives, eu sei que pra quem é realmente fã e acompanha ele, que ele ajuda as pessoas a ficarem bem. Vai sentir bastante e podem ter ficado muito triste ao ponto de chorar. Mas aproveita esse tempo do Celbit e também descansem um pouco a cabeça, porque o mundo já tá uma merda. A nossa cabeça, ela fica 24 horas pensando em problemas, em caos e tudo mais. E isso é ruim pra gente, sabe? Então aproveita também esse tempinho do Celbit pra tirarem um tempinho pra vocês. no geral, assim. E eu preciso... E muito disso vem de eu não conseguir descansar direito, vem de eu ter semanas que eu tava dormindo, tipo, somando tudo, 10 horas numa semana. Dormia muito pouco, dormia muito mal. Trabalhava demais, o estresse tava me matando. E a live não era... Não é difícil fazer live, mas a live consumia muito tempo da minha vida. E eu sentia que tinha dias que eu não conseguia entregar o que eu queria entregar aqui em stream. E eu preciso de um tempo. Eu não sei quanto tempo vai ser. Eu não sei se eu vou voltar a streamar esse ano, normalmente, assim. Ah, mas eu queria agradecer de coração, todo mundo, por tudo, tudo, tudo até agora. É difícil ir embora, assim. Eu sei que vai ser difícil e eu vou... E eu vou voltar assim que eu estiver melhor. E assim que as coisas estiverem mais alinhadas. Mas eu preciso... Eu preciso disso, certo? Então eu vou sumir, mas eu volto. Alguma hora. Tá bom? É isso, rapaziada. Obrigado de coração por estarem sempre aqui comigo. E quando a gente voltar, vai estar tudo bem de novo. Tá bom? É muito difícil ir embora, mano. É mais difícil que eu achei que... Fiquem bem. E a gente se vê algum dia. Valeu. Olha, o Sam pediu pra eu fazer uma participação aqui no final do vídeo. E eu tenho algumas coisas pra dizer sobre essa pausa do Cellbit. Pra quem não me conhece, eu sou o Tari. Eu sou o editor do Tio Sam e também eu tenho um canal aqui no YouTube. Mas já faz alguns meses que eu parei com ele porque eu tava cansado mentalmente pra continuar fazendo vídeo. E isso não tem nada a ver com a quantidade de horas que eu demorava pra gravar, pra editar ou pra escrever um roteiro em si. Até porque eu não levava tanto tempo assim. Mas a questão é que trabalhar com a internet pode sim ser estressante. Mesmo você trabalhando de casa, não significa que você vai estar sempre bem. Até porque depende de muito mais coisa, além de só gravar um vídeo ou abrir uma live igual o Cellbit. Muita gente acha que por ele fazer um trabalho fácil, entre muitas aspas, ele não tem o direito de se sentir cansado. Assim como uma pessoa que tem um emprego normal fora da internet. E sinceramente, eu não acho que ninguém tem o direito de julgar a escolha dele e falar que ele é fraco só porque ele decidiu dar um tempo. Até porque eu decidi fazer isso e eu não ficaria muito feliz com ninguém julgando a minha escolha. Olha, eu não quero ficar de enrolação aqui, mas pra terminar, eu pelo menos não acho justo a gente ficar comparando o sofrimento de duas pessoas. E falando que o Cellbit tem menos problemas que a maioria. Porque, na real, o mundo não é assim, véi. Dinheiro com certeza é bom, mas não é só isso que determina se uma pessoa tem problemas ou não. E pra mim, ninguém tem o direito de julgar o sofrimento do outro, até porque ninguém é igual. Não é porque o meu vizinho, que trabalha com alguma coisa, que o sofrimento dele é diferente do meu sofrimento. Felizmente as pessoas, elas levam isso como normal, de, infelizmente, querer comparar a dor e o sofrimento das pessoas. Sendo que, velho, não compara. A gente não sabe o que o outro sofre, ou a maneira que o outro lida com o sofrimento. Pra tu, pode achar uma merda, pode achar pouca coisa, pouca bosta. Tudo bem, tá tranquilo. Só que, só quem realmente sofre, que sabe a dor que sente. E, é isso. Então, se tu acha pouca coisa o sofrimento do Cellbit, olha pra você. Ele teve coragem de vir a público, pausar o trabalho dele, pra falar que não tava bem. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar. Respeitar o sofrimento dele, e não comparar o sofrimento dele com o sofrimento de outra pessoa. Porque, querendo ou não, ainda assim vai ser um sofrimento de pessoas diferentes, e de coisas diferentes. Enfim. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Se tu tá se sentindo cansado, sobrecarregado, por favor, só desliga um pouco. Faz pairecer a cabeça, fazer alguma coisa que você gosta. Pra tirar toda essa tensão de dentro da cabeça. Porque, eu sempre falo, saúde psicológica é a coisa mais importante que a gente deve ter. Uma vez que a gente não estiver bem da cabeça, problemas maiores podem ser desencadeados. Então, se você não estiver bem da cabeça, só descansa, para um pouco, e vai tentar ficar bem mentalmente. Para um pouco, se você não estiver bem da cabeça.